Foi na PR-475, rodovia que liga Francisco Beltrão a Verê, perto das 5 horas da tarde da terça-feira. O acidente envolveu esse carro e essa moto, que era ocupada por duas pessoas. As duas tiveram ferimentos e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samua, hospital em Francisco Beltrão. Segundo o que foi apurado no local, o carro e a moto seguiam no mesmo sentido quando o motorista do carro realizou uma conversão para entrar à esquerda, causando o acidente.